Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Novidade hoje, peças da linha Honda Titan 160, corpo da injeção, produto usado em bom estado de conservação. Tem só um pequeno detalhe aqui, viu gente, já sofreu manutenção aqui no bico injetor, mas de qualquer jeito a gente está vendendo somente o corpo, o bico injetor que não faz parte, está indo de brinde, tem que se fazer a manutenção dele, bom, produto usado em bom estado como podem ver, não está fragmentado, completinho, por apenas R$ 230,00 no Guarani Auto Peças. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, abaixo do vídeo aí vocês vão ver o link de vendas do Guarani Auto Peças.